Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá amigos, chegamos, está no ar o programa Direção Retro falando diretamente com os antigo mobilistas Olá, como vai? Tudo bom? Pois é, falando em amigos, agora há pouco nós estávamos falando com amigos no telefone eles estavam nos lembrando que o diferencial do nosso programa é que o nosso programa é feito, é produzido por quem realmente está dentro desse universo, né? E diga-se de passagem, já há mais de 20 anos Bem, nós estivemos no sétimo Encontro Brasileiros de Autos Antigos, realizado em Águas de Lindóia E revimos lá vários amigos que às vezes a gente só acaba conversando via telefone mas foi uma excelente oportunidade para reencontrá-los Realmente este evento que se tornou o maior evento da América Latina, né? Acredito eu E lá nós também entrevistamos o Júnior Abonante, que é o organizador E eu vou parabenizando aí o Júnior Abonante, o Mingo Abonante pelo belíssimo evento e para todos que participaram, né? E que ajudaram a realizar este belo evento Nós estivemos também com o senhor Mário Ferretti Pois é, senhor Mário Ferretti, que já há algum tempo a gente não se encontrava Nós batemos um papo e você vai ver aqui no nosso programa Você vai ver também no nosso programa, no nosso momento de atualidade Ernesto Zanon e o Test Drive da Toyota Hilux Também estivemos com o Carlos Alberto e com o Dario Freitas De lá de Mogi das Cruzes Aquele pessoal muito bacana, muito simpático E muito, muito alegre Um pessoal realmente de um astral lá em cima Tudo isso você vai ver aqui no nosso programa Direção Retro E para começar, eu já vou dizer para o Renê que mostra este bate-papo Mostra esta entrevista que nós fizemos com o Júnior Abonante Falando um pouquinho deste encontro de Águas de Lindóia Olá amigos, programa Direção Retro, como sempre nas andanças E num momento muito importante do antigo mobilismo nacional Nós estamos aqui com o Júnior Abonante Que é realizador, organizador do sétimo encontro brasileiro De automóveis antigos de Águas de Lindóia E que vai falar um pouquinho sobre o assunto Legal, é um prazer ter vocês aqui mais um ano Dois anos parados, dois anos fora de Águas de Lindóia Agora a gente está de volta A gente teve aqui uma expectativa de público muito grande Superou nossas expectativas De 400 a 500 mil pessoas Eu espero que tenham vindo Tivemos a presença do governador Rodrigo Garcia Teve presença até de senadores aqui na cidade Teve a deputada Carla Zambelli esteve aqui ontem também Então o pessoal está bem animado com a nossa volta aí Bom, eu imagino que este evento agora deste ano Devido a essa pausa dos dois anos Foi meio que assim realmente mega, né? Sim, sim, voltou com muita força, né? Como o outro também que a gente faz na Estação da Luz Voltou com força E aqui em Águas de Lindóia a gente não esperava que voltaria tão forte assim Agora eu vou pedir para ele que fale um pouquinho Sobre o que está acontecendo aqui atrás Ao fundo nessa mesa onde o pessoal está reunido ali Já estão em um debate já faz algum tempo, né? O que está ocorrendo? Explica para quem não conhece esse universo Sim, aqui a gente está reunido aqui, aqui atrás Aqui são os avaliadores, né? Que saíram já há dois dias atrás para fazer a avaliação de todos os carros E agora eles estão reunidos para finalizar essa avaliação Então nós temos uma tabela para essa avaliação Até posso pegar lá para vocês verem, né? Como a gente trabalha Que não é o... aqui não ganha o carro do amigo Não é o carro mais bonito, né? Aqui é o carro... a gente segue uma tabela para... É ter um critério Tem um critério, a gente segue um critério E quem são os jurados? São pessoas do meio? Como funciona? São pessoas do meio, são restauradores São apreciadores Apaixonados pelo carro Cada um no seu segmento Cada um na sua marca Então a pessoa que avalia O carro nacional década de 70 Não avalia os carros década de 30 Então a gente trabalha assim Quem avalia o Chrysler não avalia o Ford Então a gente trabalha de uma maneira bem criteriosa Mas são várias categorias, seria isso? Várias categorias E quais são? Tem década de 10, tem década de 20, década de 30 Vem carros americanos, vem carros nacionais Caminhões, picapes, hot roads A gente tem também a batalha dos construtores Que aí é para o cara que vai O que constrói o carro O dono da oficina Que põe a mão na massa E faz seu carro Então tem a batalha também Essa é uma inovação, né? Não, isso já vai para a terceira edição Nós trouxemos essa ideia do SEMA Um evento que a gente trouxe Essa ideia do exterior Eles já tinham lá A gente trouxe para cá Está funcionando muito bem O pessoal está cada vez mais Batalhadores, né? E também tem o brilho perfeito Que a Carla Prado faz Ah, sim Aliás, a Carla Prado É bem conhecida nesse universo, né? Bem conhecida É uma das detailing famosas, né? Faz parte desse jurado, é isso? Faz parte do brilho perfeito Ela faz essa avaliação Com os aparelhos que ela tem lá Para ver como está a pintura Qual é a espessura, tudo E também já estava aí Já finalizou a parte dela Já finalizou também a do Na batalha E a gente continua aqui Com as avaliações dos carros Das categorias Só para finalizar Bem, atualmente Este evento é o maior evento Do setor da América Latina? É o maior da América Latina Hoje a gente cresceu demais, né? De uns 3, 4 anos para cá O evento cresceu bastante Acho que a gente só Só tinha Também na América Latina O outro maior é o da Argentina, né? Sim Autoclássica Autoclássica É um evento também bem bacana Mas não é grande como o nosso Não tem tanta peça Não tem tanto O número de carros não é tão grande O número de carros à venda Aqui é muito grande também E o mercado paralelo Também é grande aqui Porque você anda na cidade É cheio de carro antigo para vender Todas as ruas Tem carro antigo para vender É legal Sim, realmente é uma festa De brilho e cores Uma festa de brilho e cores Eu vou agradecendo a você Júnior Muito obrigado E algo a acrescentar? Não Só temos a acrescentar Para a data do próximo ano, né? Já tem? Já tem Vai ser Corpus Christi De 2023 Não sei a data exata Do momento Para ver o calendário Mas é Corpus Christi De 2023 Junho de 2023 Muito obrigado Ok Bom, voltamos ao estúdio E eu vou parabenizando A todos os expositores A todos os comerciantes de peça A todos da organização Desse belíssimo evento Que realmente é um evento Que as pessoas ficam aí esperando, né? E como ele disse Já tem o dia Já tem a data Para o próximo evento Bem, agora eu quero falar com você Cuide bem da sua máquina Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Ligue 19 9 9 1 18 25 17 E se falar que viu aqui no programa Direção Retro Melhor ainda, ok? Nós vamos sair para um rápido intervalo Mas nós voltamos já já Somos do grupo CRM MMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 99835 8820 Opa! Estamos de volta Estamos de volta E agora sim Vamos ver esse bate-papo Que nós fizemos lá Com o amigo Mário Ferretti Aliás De tudo que nós mostramos Aqui em nosso programa Sempre são nossos amigos Então nós somos muito bem relacionados Muito obrigado pela amizade de todos Muito obrigado E aquele que não é nosso amigo Até então Quando vai se Vai se entrevistar Vai se falar de automóvel antigo Lógico Acaba virando amigo Com certeza Porque o automóvel antigo Realmente faz amigos René Por gentileza Acelera Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Revendo velhos amigos Estamos aqui Com o senhor Mário Ferretti Vinho aqui Em Águas de Lindóia E não falar com o senhor Ferretti Não vale Como vai amigo? Bom dia Jair Prazer recebê-lo aqui Em Águas de Lindóia 2022 Um prazer Como você falou A gente está sempre junto Um programa aí muito especial Que é teu Que ele é muito representativo Aí dentro do Brasil Você faz um sucesso enorme E quando você Fala Vou dar uma chegadinha Até os carros Até as Estudebakers Pra mim foi o maior prazer Senhor Ferretti Na verdade O prazer é nosso Porque o pessoal Que está ligado No antigo mobilismo Sabe Que aqui no Brasil Falou Estudebakers Logo se lembra De Ferretti Você sabe Que isso que eu estou falando É verdade E agora com a coleção Um pouco maior Que tem carro aqui Que eu não conhecia É isso? Exatamente A gente procura No decorrer do tempo Do ano Dos anos A gente Trazer sempre alguém Diferente Alguma caminhonete Diferente Algum carro diferente Então alguns Que vieram Que estão aqui Na última Que faz Três anos Que a gente Não se conversa Não faz matéria Conversar Nós conversamos sempre Então Tem aí Coisas diferentes Agora Agora só para quem Não assistiu Da última vez Que já faz Algum tempo Como o senhor Disse Em virtude Até que o evento Deixou de acontecer Em virtude Da pandemia Conta para a gente Como que começou A paixão Pela marca Estudebaker É muito interessante Então Começou Meu pai Tinha Estudebaker Eu tinha 5 anos Eu brincava De limpar As lanternas Do caminhão Que ele tinha Era uma brincadeira Achava que a lanterna Do caminhão Era um Brinquedo Lavava Ficava vermelha O plástico Eu me apaixonei Até 1984 Quando encontrei A primeira Estudebaker Com os anos Decorridos Já estava bem adulto E foi aí Que eu me realizei Comecei a mexer Com Estudebaker Já adulto Mas uma lembrança De criança Então começou Aí Daí foi comprando Estudebaker E não parou mais Não parei mais Estou restaurando Eu até fico Não é brincadeira não Ninguém acredita Mas eu tenho Um contrato Lá em cima Que até 2050 Eu vou fazer Depois eu vou dar Uma paradinha E depois eu vou Descansar Muito bom Pois é Pois é pessoal Senhor Mário Ferretti Essa figura Encantadora Que O mundo do Antigo mobilismo Acaba trazendo Amizades Assim Para a gente Senhor Ferretti Muito obrigado Pela sua participação Gostaria de acrescentar algo Não Só agradecer A tua presença Aqui Que é muito especial Também Direção Retro Que também Aquilo que eu falei Agora há pouco Você faz sucesso Você é um cara Transparente O que você faz Em termos de matéria De apresentação É idêntico Aquilo E a realidade Do que está acontecendo Só tenho que agradecer Você é um cara Muito especial E muito bem-vindo Entre todos nós Puxa vida É muito bacana Ouvir isso Muito obrigado E voltamos ao estúdio Senhor Mário Ferretti Muitíssimo obrigado Foi muito bom Lhe reencontrar Realmente Eu estava com Muitas saudades Bem E agora Agora nós vamos Para o nosso momento De atualidade Com o Ernesto Zanon Que vai Mostrar O test drive Da Toyota Hilux Dá uma olhadinha Olá Tudo bem gente Vamos fazer Uma avaliação Hoje Mostrar aqui Um carro Top De cara Assim já vou falar O preço Para você ficar aí Hoje Esse carro Está valendo 320 mil reais É uma picape Hilux SRX É a top É a versão Mais mais Que a Toyota Hilux Tem Motor 2.8 Turbo Diesel 4x4 Câmbio Automático Cara Tem tudo Esse carro Ele é Completíssimo Completíssimo Toyota Aquela marca Confiável Que a gente Sempre fala Então É um Motorzão Que se pisa Gente Brincadeira 203 Cavalos De potência São poucos Que tem Essa potência Que está A gente Fez Recentemente Esse 10 Que é um Avião 200 Cavalos De potência Essa aqui Com 203 Supera Ela vai Muito Forte A gente Fez um Pouquinho Fora de estrada Também Reduzida Tal Mexeu Aqui Ela é Bem assim Rústica No acabamento Interno Ela é Rústica Na forma De você Conduzir 4x4 Reduzida Rampa Tudo Alguns modelos São mais automáticos Aí você Você aperta Botões Que te Direcionam O que você Quer fazer Essa aqui Não Você precisa Manjar Um pouco Saber Que é Reduzida Você aperta Aqui Vira Seletor Aperta Desce Você vai Descer Aquela rampa Mais íngreme Que ela desce Sozinha A gente fez Isso Aperta Um certinho Aqui É tudo Botão Mas Precisa Saber O que Está Fazendo S10 É Mais Automática Essa aqui É mais Saber O que Está Fazendo Então Quem Tem Um valor Desse Para Ter Esse Carro 4x4 Que enfrenta Mesmo Todo O terreno Grandalhona Que ela É Manja Um pouco Do 4x4 Tem as Instruções E vai Saber O que Está Fazendo Então Tem Essa Vantagem Então É Um Carrão Mesmo Bonita E Essa Frente Picuda Você Olha O perfil Dela Tem Esse Bico Na Frente Um Ponente Para Caramba É Bem Legal É Carrão Uma Picapona Que Chama Atenção Que Faz A Diferença E Muito Interessante Aqui Dentro Muito Conforto Bastante Conforto Todo De Couro Bem Acabado Que Eu Falei A Toyota Eu Tem Umas Coisinhas Assim Que São Rudimentares Até O Seletor Aqui De Controle De Velocidade É Uma Coisa A Parte O Relógio Digital No 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 Painel Parece Que Foi Colocado Aqui Tem Falantes Da JBL Um Som Fantástico Que Ela Produce Mas Não É Encaixado Não Está Incorporado Então Chama Atenção Porque Parece Uma Coisinha Assim Que Foi Colocando Isso Aqui E Tal Mas Essa Cabretona Grandona Geralmente O Pessoal Tem Um Pou De Pula De Mais Pula Mas Ela É Alta Aqui Você Feito Terrenos Fortes Pegamos Algumas Áreas Com Muita Chuva Hoje Está Chovendo A Gente Fazendo Um Percurso E Ela Vai Você Não Tem Medo De Encarar Não É Muito Bacana Tá Bom Bom Gente Motor 2.8 Turbo Diesel 203 Cavalos Câmbio Automático Tração 4x4 Reduzida Completinha É A Toyota SRX Tá Ela Tem Algumas Coisas Aqui É Ar Condicionado Dual Zone Ela Tem Refrigera Refrigera O Banco Motorista Passageiro A gente Pegou Alguns Carros Que Aquecem Esse Aqui Refrigera Mais Para O Nosso Ambiente As vezes Você Pega Aquele Carro O Banco De Corpo Você Vai Entrar Quente Apertou Aqui Refrigera Na Também São Várias Coisas Que Um Carro Nessa Faixa De Preço Tem Que Tem Que A Gente Fala Aí Mas É Um Que Tá Pagando Caro Para Essas Vantagens Compativa Que Apple Carplay Android No Cabo Não É Indução Bem Legal Fácil De Comandar Tudo Um Bueno Display Central Tudo Mais Bom Gente É Isso A gente Está Mostrando Hoje Mais Antigo Mobilista Estão Também Atualizados Né Sempre Bom Ficar Atualizado Com O Que O Mercado Está Oferecendo Em Matéria De Automóveis Não É Isso Bom Muito Bem Muito Bem Vamos Sair Para Um Intervalo E Depois Do Intervalo Nós Vamos Distribuir Aqueles Abraços Para Você Que Assiste O Nosso Programa Cuide Bem De Sua Máquina Antiga Ou Moderna Em Matéria De Proteção A Valdir Capas Dá Um Show Há Mais Dez Anos No Ramo Dando Suporte A Colecionadores E Amantes De Autos E Motos Com Mais De 600 Modelagens Oferecemos Proteção Para Áreas Internas E Externas Ligue 19 991 18 25 17 Não Vai Embora Programa Direção Retro Volta Já Somos Do Grupo CRMMJ Edições Trabalhamos Com a Recuperação De Fitas De VHS VHSC Mini DV 8 Milímetros Fita Cassete E Venil Para CD Contato DDD 11 3593 13 73 Ou DDD 11 998 35 8820 Estamos De Volta Estamos De Volta Já Estamos De Volta Distribuindo Abraços Pois é Sinta-se Abraçado Valério De Do Rio de Janeiro De São Cristóvão Ao Álvaro Casarejo Lá de Mogi das Cruzes Também Sinta-se Abraçado Álvaro Luciano De Curitiba Olha Que Belo Rato Que Ratão Também O Sr. Vicente Ramalho Muito Obrigado Pelo Presente E Um Dia Desse Apareça Para Tomar Um Licorzinho Muito Bom Eduardo Silva Do Rio De Janeiro Também Já Se Tornou O Nosso Amigo Ele Assiste E Faz Sempre Contato Conosco Bem E Agora Agora Sim Agora Nós vamos ver Aquela Entrevista Daquele Pessoal Muito Bacana Lá De Mogi das Cruzes Pessoal Super Animado Pode Rodar René Olá Amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas Andanças Revendo Amigos E Fazendo Novas Amizades Pois é Eu estou Aqui Com o Amigo Carlos Alberto De Mogi das Cruzes Apaixonado Por Carros Antigos Nós já Mostramos Aqui No Programa E Também Com o Senhor Dario Que é Presidente Do Clube De Automóvel Antigo De Mogi das Cruzes Carlos Como vai Tudo bom? Bem Você é um prazer Receber você Aqui Sempre Seja bem Vindo Na verdade É um prazer Muito grande Depois de Dois Anos Que não Ocorria Esse Evento E aqui A gente Reviu Vários Amigos Inclusive Encontrando Aqui O Carlos Que Também É Apaixonado Por Automóveis Antigos Nós Temos Uma coleção Junto Com O Clube De Carro Antigo A maioria Dos eventos Nós procuramos Participar E trazer Essas Belezas Para O Público Ter Noção E Ver O Que é Importante Ter A História Do Carro Antigo Sim E aqui O clima É muito Festivo Muito Descontraído Agora Vou Falar Um Pouquinho Com o senhor Dario Que eu Acabei De Conhecer Mas Já Vi Que é Uma Pessoa Muito Bacana Senhor Dario Do Clube De Carros Antigos De Mogi das Cruzes Muito Bem O senhor Estava Falando Da História De Uma Plataforma Que O pessoal Está Vendo Agora Nas Imagens Enquanto Nós Conversamos Aqui Fala Um Pouquinho Das Suas Andanças Digamos Assim Dentro Desse Universo Tá Certo Antes De Falar Disso Eu Queria Falar Do Clube De Carros Antigos De Mogi Ali Nós Temos Uma Plaquinha Que Nós Contamos A História Nosso Clube Foi Fundado Em 1982 Estamos Nesse Evento Comemorando 40 Anos Do Clube De Carros Antigos De Mogi Das Cruzes Temos Lá 300 Associados Dos Quais Os 200 250 Participam Em Todos Os Eventos Com A Gente Então Águas Em Do É Para Nós O Fato De Não Ter Tido Todos Ficamos Com o Coração Doendo E Agora Estamos Aqui Muito Felizes Muito Contentes Revendo Os Amigos Revendo Os Carros E Participando Tivemos A Felicidade Aqui Do Nosso Amigo Carlos De Ter Adquirido Recentemente Essa Plataforma É Uma Plataforma Que É Um Volvo Um Antigo Volvo Foi Cortado E Feito Uma Plataforma Para A Gente Fazer O Transporte Dos Nossos Carros Antigos E Se Transformou Numa Sede Do Clube Então Nós Estamos Aqui Uma Sede Móvel Que Vai Nos Acompanhar Em Todos Os Eventos Então Aqui Vem A Família Vem As Crianças Vem As Mulheres Como A Gente Está Recebendo Aqui E Sempre Para Engrandecer O Mundo Do Automóvel Antigo Que É Sempre Uma Grande Alegria Para Todos Nós Pois É A Gente Percebe Que Aqui O Clima Realmente É Muito Descontraído Eu Inclusive Me Sinto Muito A Vontade Aqui Com Vocês É Muito Bacana Vocês Vieram Com É O Elcio O Dario Você Vem De Moto Eu Vim De Moto Eu Mudei Eu Eu Fiz Uma Modificação Esse ano Não Trouxe Um Carro Antigo Mas Eu Vim De Moto Então Nós Que Somos Já Meio Maduros Também Temos Um Viés Variado Eventualmente A gente Faz Alguns Passeios De Moto Também Então Nessa Oportunidade Eu Vim De Motocicleta Está 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 Vendo Pessoal É Assim Que É Esse Universo Do Antigo Mobilismo Eu Vou Pedindo Inclusive Ao René Que Mostre Essa Plataforma Que Diga-se Passagem É Muito Bonita Que O Dario Falou E Eu Vou Agradecendo A Presença De Vocês Nós Agradecemos Seja Sempre Bem-vindo Seja Nosso Amigo Sem O Que Precisar Vá Lá Na Garage Também Que A Maria Duarda Vai Ter Um Prazer Emor De Receber Você Muito Obrigado Quero Fazer Um Convite Para Vocês No Último Domingo De Agosto Nós Vamos Fazer Em Mogi Das Cruzes O Décimo Expo Classic De Mogi Das Cruzes Lá No Shopping De Mogi Um Evento Muito Bom Muito Bem Organizado Bacana E Espero Que Vocês Sejam Presente Lá Com A gente Tá Bom Um Grande Abraço Faremos De Tudo E Parabéns Pelas Suas Atividades Dentro Desse Universo Do Antigo Mobilismo Agora Voltamos Ao Estúdio Carlos Alberto Muito Obrigado Você Realmente É Muito Simpático Senhor Dario Muito Obrigado Um Grande Abraço Bem Eu Gostaria De Falar Com Você Clubes E Associações De Automóveis Antigos Você Que É Empresário Do Setor Ou Não Anuncia Sua Marca No Programa Direção Retro Com O Passar Dos Anos O Programa Direção Retro Se Tornou Uma Excelente Ferramenta Para Divulgação Da Marca Ou Produto Faça Como A CRMMJ Edições Faça Como O Valdir Capas Divulgue A Sua Marca Aqui No Nosso Programa Bem Lembrando Que Nós Estamos No Facebook Youtube E Instagram Ok Renê Está Chegando A Hora De Soltar O Maneco Será Que Eu Não Esqueci Nada Bem Então Vamos Soltando O Maneco Mas A Semana Que Vem Nós Aqui Estaremos Novamente Ok Até Mais Meu carro é antigo e é um problema todo mundo olha assustado não devo pra ninguém tá velho mas tá pago o freio não funciona mas eu me garanto tchau tchau